Hoje vou fazer uma abobrinha gratinada, olha Pega a receita aí, vamos lá fazer essa abobrinha gratinada Vamos lá gente, primeira coisa que você deve fazer, vou botar cebola Certo, aqui cebola, aqui Você bota alho, como eu tenho alho triturado, eu gosto muito de alho triturado, sabe? Aí eu vou botar uma colherzinha de alho triturado, pode ser de sua preferência viu? Milho, é 100 gramas de milho, pode ser mais do que isso Eu vou botar até um pouco mais de milho, o restinho que tem aqui, viu gente? Vou botar um pouco para ficar bem gostoso aqui, né? Vou botar aí tudo, tem 100 gramas de milho Aqui tem, é 100 e 170 Aí eu vou botar creme de leite Pronto E vou bater Certo, vou bater isso aqui Pronto, já bati Eu vou botar um pouco, vou botar um temperinho aqui Certo? É, comi um pouquinho E vou botar sal E vou botar sal Eu uso desse sal aqui Vou botar um pouco de sal aqui Certo? Vou botar mais um pouco Certo? Vou botar mais um pouco Esse aqui Aqui eu já tenho já ralado a abobrinha E vou colocar uma batata também ralada Eu vou ralar batata agora Pronto, já ralei a batata Agora eu vou botar numa travessa Pronto, gente Aqui tá travessa Eu vou colocar essa abobrinha aqui E aí E aí E aí E aí E aí Pronto Misturei aqui Agora eu vou colocar Agora eu vou colocar Já o molho Por cima Colocar o molho por cima Aqui Pronto Pronto, gente Agora você pode dar uma batidinha assim Até ele ficar uniforme E vou colocar queijo ralado por cima Se você tiver mussarela Você coloca Se você tiver queijo ralado Em pacotinho Aqueles Você pode colocar Tá bom? Então Eu vou usar esse queijo ralado Parmeição Da Vigor Porque eu não tenho mussarela E também Negócio muito oleoso Eu não gosto não, sabe? Isso aqui é só Pra dar uma gratinadazinha Por cima Certo? Pra ficar bem gostoso Isso aqui Então eu vou levar ao forno Então eu vou levar ao forno Por 30 a 40 minutos Olha, gente Olha, gente, tá aqui Meu gratinado De abobrinha, gente Compartilhe Dê seu joinha Se inscreva aqui Que é novo Ativa o sininho Pra receber as notificações E dê sempre seu joinha Olha que coisa lindíssima Olha que coisa lindíssima, gente Eu vou cortar E vocês vão ver A gostosura E a gente Coloquei Menina Que coisa gostosa Vou me deliciar Deliciar Pode fazer esse gratinado De abobrinha É uma maravilha, gente Olha Delícia Dê seu joinha Assim ou assim Se você gostou Desse vídeo maravilhoso De abobrinha gratinada Tá bom? Se inscreva Se inscreva Ativa o sininho Pra receber as notificações E compartilhe sempre Hum Eu vou comer aqui Vou comer essa comida